Astrudel de Reif Cangunitersco, Caganisco de Tiro de Chatravescos. Hoje estou fazendo psicologia de dinossauros australianos. Obviamente que preciso de um rádio e um sorvete com calda de laranjada de mamute. Não é troll, é a vez da minha filha se consultar com o psicólogo. Eu sou o psicólogo, Dom Ferdinando Pitulo Meomolo. Eu nem sabia que o careca esquisito era psicólogo, e que se chamava Ferdinando. É que quando eu comi dois jacarés assados tinha uma farpa, aí eu virei uma mariposa e me tornei um psicólogo. E então? Qual de vocês duas vai colocar o termômetro no meu traseiro? O troll, do que você está falando? Da Segunda Guerra Mundial entre os patos e as moscas. Mas como isso já foi esclarecido e o defunto já venceu a Copa do Mundo, qual é o problema do seu ornitorinco? Que ornitorinco? Eu trouxe a minha filha, a Janine. Que tipo de mamute é esse? Pensei que só tinha sobrados de pintas roxas. Ah, deixa pra lá, eu vim aqui porque acho que minha filha está meio esquisita. Culpa dos bolos de chocolate e urbutes de lama. Ela tem um amigo imaginário chamado careca esquisito, mas ela já está muito velha pra ter amigos imaginários. Que nome de bicha, só falta a ele também se chamar troll. Essas malditas conspirações de Patulino, sempre lascando todo mundo. Recomendo que ela tome suco de penicano três vezes ao dia e tenha aulas de geografia com o professor Pardal. Também vou passar pra ela um laxante sabor tutti-frutti e um livro de como cozinhar urubus com molho madeira. Ah, vamos embora Janine. Pelo visto é o troll que está precisando de um médico para a cabeça ou cadê-le. Até mais careca esquisito. Ué, vocês vão embora sem levar os milhos cozidos? Malditos orniturincos alemães. Nós psicólogos sempre passamos um bocado com esses orniturincos, mas eles que esperem só pra ver na terceira guerra mundial. Aplausos Malditos orniturincos alemães. Malditos orniturincos alemães. Malditos orniturincos alemães.